Olá, boa tarde. Gente, eu vou ensinar vocês agora a tá fazendo o suco de batata. Esse suco, ele serve pra gastrite, serve pra limpar o fígado, serve pra quem tem o intestino preso, porque ele também limpa o intestino. Ele tira um pouco a fome e também ajuda no emagrecimento. Eu tomando esse suco, em 15 dias eu emagreci 5 quilos, tá? Só que tem que lembrar que ele solta o intestino. Não muito, mas solta. Então, o ideal é você tomar de manhã, em jejum, pode tomar duas vezes ao dia e à noite antes de dormir. Você vê que tá soltando muito o intestino, você toma só de manhã ou só no período da noite. Então, assim, ó. Você vai pegar uma batata média, tem que ser média, gente. Pode ser grandona e nem muito pequena. Vai cortar ela em pedacinhos, né? Cascar ela primeiro. Não pode deixar casca. Se a batata tiver com... A casca não pode. Se ela tiver aqueles pontos de brotação verde, tem que tirar tudo. É... Batata, quando ela tá brotando e quando a casca tá verde, é porque ela tomou sol. Né? Quando tá brotando, não pode, porque fica tóxico. Quando ela tá esverdeada, é porque ela tomou sol, ela não tava coberta na terra. Ela fica tóxica. Então, não pode. Então, tem que tá assim, ó. Amarelinha. Aí, você tira a casca, pica. Ó. Coloca no liquidificador. Depois que você pôr no liquidificador, você coloca um pouquinho de água, só pra poder bater. Ó. Meia xícara de água. Tô colocando menos de meia ainda, ó. Aí, eu bato. Depois que bater bem, eu vou tirar. Tem gente que diz que bebe do jeito que tá aqui. Que toma do jeito que tá aqui. Eu não tomo assim, não. Eu pego ela agora, ó. Coloca aqui numa peneirinha. Ó. Vai sobrar isso daqui. Isso que eu jogo fora. Aí, gente, eu tomo isso daqui, ó. Aí, esse suco aqui. Não é muito ruim, não. Dá pra tomar. Eu tomo de manhã, em jejum. E a noite, antes de eu deitar. E tá me ajudando muito, tá? Dizem que muita gente tomou. Vê melhora também no mau hálito. Quem sofre de mau hálito. Tá? Intestino preso. Então, fica aí a minha dica pra vocês. Dica de saúde, né? Tchau, tchau, tchau.